Cólica do lactante Eu sei que é desesperador E é uma condição benigna do bebê Ou seja, ela dá e passa sozinha Ela tem um tempo pra terminar Só que muitas vezes ela causa muito desespero pros pais E muita preocupação Porque o bebê sofre E na maioria das vezes não tem medicação que resolva Algumas ajudam Mas precisa ter muita paciência pra esperar essa época passar Algumas famílias são sortudas Onde os bebês não tem cólica Porque não são todos os bebês que tem Mas algumas sofrem bastante E ela, embora se resolva sozinha Traz muita angústia pros pais Mas vamos lá Conforme prometido, eu vou comentar aqui Sobre algumas medicações Que podem ser prescritas Para os bebês que tem cólica De maneira alguma Eu estou indicando medicações Porque eu não posso prescrever medicações por aqui Porque cada prescrição Ela deve ser individualizada Até porque não são todas essas medicações Que podem ser usadas para todos os bebês Então o que eu estou fazendo aqui É te informando Para você levar para o seu pediatra E ver se teria alguma medicação Que pode trazer um alívio Para o seu bebê Vamos lá A primeira delas que eu vou comentar A primeira delas que eu vou comentar É a simeticona Flagaz, Lufthal, Milicom Esses são os antigases São medicações que não causam nenhum dano para o bebê Porque ela é uma medicação que não é absorvida Geralmente o uso é a cada 8 horas E deve ser sempre prescrita pelo seu pediatra Lembrando que as associações de simeticona Com medicações antiespasmódicas Omatropina, escopolamina Não podem, não devem ser usadas nos bebês Por risco de reação extra piramidal Agora vamos falar sobre os probióticos O probiótico ele funciona como um preventivo para as cólicas São bactérias boas que vão colonizar o intestino do bebê Melhorando assim as cólicas Alguns pediatras prescrevem logo na saída da maternidade Como prevenção Porém essa não é a minha conduta Por que? Algumas crianças têm uma piora da cólica com probiótico Ou seja, não é indicada para todos os bebês Além de ser medicações mais caras E algumas crianças não apresentam cólicas Então não faz sentido você usar uma medicação Numa criança que não tem cólica Então ela deve ser indicada apenas em alguns casos Então leve sempre para o seu pediatra a queixa Para ver qual probiótico indica Ou se realmente há indicação de probiótico Ou de alguma medicação A próxima medicação é essa A base de enzimas Essas enzimas vão agir na lactose do leite Quebrando essa lactose E diminuindo assim as cólicas Tá? Então também tem algumas indicações Essa medicação ela funciona junto com o leite Não adianta você dar a medicação na hora da cólica Essa vai funcionar junto com o leite Então ou com o leite materno Ou com a fórmula Então pediatra que vai prescrever Para te orientar como ela deve ser usada Essa é uma medicação fitoterápica Ou seja, tem os princípios ativos A base de plantas Tá? De produtos naturais da natureza De plantas, né? Fito é plantas Então é uma medicação que também ajuda A diminuir as cólicas Ajuda a diminuir os gases Então leve sempre para o seu pediatra Para ver se há necessidade De prescrever para o seu bebê Essa também é uma medicação importada Que chegou recentemente no Brasil Ela é também Ela é a base de homeopatia A base de carvão ativado E deve ser usada na hora da dor Essa não é para dar de tanto em tanto tempo Tá? Então Ela tem as indicações para serem usadas Durante a cólica As medicações para cólicas Geralmente são medicações mais caras Tá? Essas mais modernas Analgésicos podem ser usados também Se o seu pediatra prescrever Mas lembre-se, gente Nunca medique o seu bebê Sem falar com o seu pediatra Sem autorização do seu pediatra E sem ter indicação de balconistas de farmácia Tá? Porque Algumas medicações Tem alguns mecanismos de ações Que muitas vezes pode não ser indicada para o seu bebê Ainda mais bebês que podem ser recém-nascidos Ou lactentes até 3, 4 meses Que é o momento em que vão ser usadas algumas medicações Bebês que acalmam no peito Bebês que acalmam com massagem Bebês que acalmam no colo Não estão com cólica Não precisam de tomar nenhuma medicação Então nunca use medicações Sem autorização e o conhecimento do seu pediatra Tá? Porque pode sim prejudicar o seu bebê Espero que você tenha gostado Se você tem alguma mamãe de recém-nascido Que tá até no cólica Envie esse vídeo pra ela Pode ser que ajude